Agora um alerta às nossas telespectadoras para esse assunto que interfere tanto na sua saúde. Fique de olho! Vamos que vamos, porque estamos no outubro rosa e a gente faz questão de te ajudar com informações precisas. Por isso nós convidamos aqui para o nosso quadro Fique de Olho, hoje a Paula dos Santos, que é superintendente de Política de Atenção Integral à Saúde. Muito boa tarde, Paula. Tudo bem? Obrigada pela presença. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. E o nosso foco é o outubro rosa e a prevenção ao câncer de mama. Então vamos lá esclarecer as nossas telespectadoras. O autoexame é importante? Você se tocar na hora do banho e talvez perceber algum nódulo para que você procure o médico? Sim, é muito importante, mas o mais importante é procurar o médico diante de qualquer sinal e sintoma. Então o autoexame, ele tem a sua importância, mas ainda mais importante é mesmo sem nenhum sintoma, nenhum sinal, mulheres de 50 a 69 anos procurar o seu médico e pedir a mamografia a cada dois anos. Exames de rotina então a partir dos 50? 50 anos para as mulheres que não tem nenhum fator de risco, que não tem câncer na família. Para aquelas mulheres que tem câncer na família, familiares que já tiveram CEA de mama, essas mulheres já devem procurar o seu médico a partir dos 40 anos. E qualquer sintoma, qualquer idade é procurar um médico para que ele peça o seu exame de mama, a sua mamografia. Eu aposto que quem está nos assistindo agora, a nossa telespectadora, está se questionando, Luciana, Paula, mas onde eu vou procurar esse atendimento? Na rede pública. As unidades de saúde estão preparadas, com vagas inclusive, para essas mulheres? Sim. Em toda unidade básica de saúde, o postinho de saúde, a mulher vai pedir o seu exame, o médico vai fazer o pedido da sua mamografia e ela vai ser direcionada para a sua referência. No estado, nós temos a mamografia em todas as policlínicas estaduais, inclusive estamos trabalhando esse mês para zerar a nossa fila e abrir mais oportunidades para outras pacientes, para que elas possam sempre recorrer às unidades para fazer o seu exame de mamografia. Agora, Paula, eu quero ir ao extremo das faixas etárias. Aquela menina que menstrua muito cedo, antes ali dos 12 anos de idade. A mulher que entra na menopausa e faz reposição hormonal, essas estão mais expostas e propensas ao câncer de mama? Há estudos que apontam alguns índices, sim, por conta da questão dos hormônios. Por isso, é importante sempre o acompanhamento médico, sempre a orientação de um profissional. Então, as meninas, adolescentes que já estão menstruando, que já têm uma vida sexual ativa, que têm já algum sintoma, ou mesmo sem nenhum sintoma, devem sempre recorrer ao seu médico para fazer exames e ter orientações. Então, todas as faixas etárias, é importante sempre recorrer ao seu profissional. O que o nosso alerta aqui para o Outubro Rosa é a faixa etária de maior risco, que é acima dos 50 anos até 69 anos, que é onde a incidência desse câncer é mais significativa e, por isso, a prevenção é a melhor oportunidade para não ter um risco maior de vida. E aí, nessa idade, o recomendável é fazer tanto a mamografia quanto o ultrassom de mama, pelo menos de dois em dois anos. Dois em dois anos, é a recomendação. Agora, Paula, nós falamos aqui dos nódulos nos seios. E aquele líquido que sai do mamilo também é um sinal de alerta? Pode ser, sim, um sinal de alerta. Todo aquele sintoma que foge de qualquer normalidade, dor, mal-estar, algum nódulo ou essa questão do líquido, tudo isso tem que ser levado ao seu médico. E isso é na unidade básica de saúde. Lá você já vai ter sua orientação, o médico já pode fazer uma primeira avaliação e, necessitando de um especialista, ele vai fazer o direcionamento necessário. E, rapidamente, para encerrarmos, qual a importância do diagnóstico precoce para a pessoa conseguir superar, por exemplo, o câncer de mama? O diagnóstico precoce é fundamental. Hoje, nós temos uma taxa de óbito por câncer de mama entre as mulheres como a principal causa de óbitos por câncer. Se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a chance dessa mulher fazer o tratamento e sair com qualidade de vida, com disposição e um prognóstico positivo, é muito maior. Então, o Outubro Rosa, ele é um alerta para que as mulheres se cuidem, busquem o atendimento, porque essa prevenção vai, com certeza, trazer um prognóstico positivo para que essa mulher comece a sua vida sem nenhum problema, sem dificuldades e possa ter uma qualidade de vida melhor. Mulherada, se liga. Vamos cuidar da nossa saúde, viu? Fique de olho. Nós conversamos com a Paula dos Santos, que é superintendente de Política de Atenção Integral à Saúde. Muitíssimo obrigada pela presença. Uma boa tarde. Obrigada. Obrigada a todos.